Elenco de vingadores sendo humilde e tirando uma selfie com um mendigo Blade voltando Crianças de 34 anos Atendente Qualquer coisa é só chamar Você, atendente Anúncio de 25 segundos que não dá pra pular Eu olhando pra parede pra não dar gosto a eles Blá 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 Matéria nova? Sim Então, seria muito inconveniente se por acaso Você pensasse um guaxininho de sobrer e um monociclo Blá 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 Ah, droga Se tem placa, tem história Homem se irrita com bom dia Persegue e atira contra três jovens na cidade do Mato Grosso do Sul Marvel, orçamento milionário Carinha com um app editor e uma xícara de café Conheça a dieta de americano ancestral Que inclui fígado e testículos de boi cru Hora dos churros Eu disse que sou um cagado e não que eu sou cagado Eu assisti no desenho com meu sobrinho pra fingir que é ele que quer ver Dá like e se inscreve Por favor